Porque dançar a dois é muito bom Ok jurados, ok DJ, casal, dançando no conado Minha previsão do tempo diz que hoje não vai chover A alma, minha alma, voa leve pelo vento e me leva até você Você me faz bem quando chega perto com esse seu sorriso aberto Muda o meu olhar, teu jeito de falar Junto de você fica tudo bem Tudo certo Sei, eu sei que vejo mais do que eu deveria Mas é que eu sou o mesmo assim Sinto, sinto tanto a sua falta todo dia Volto e traz você pra mim Que mudou você passar Pelo meu caminho Quantas vezes eu vou ter que repetir Quantas vezes Você me faz bem quando chega perto com esse seu sorriso aberto Muda o meu olhar, meu jeito de falar Junto de você fica tudo bem Junto de você fica tudo bem Tudo certo Tudo certo Tudo certo Tudo certo